oi parça e parceiro de beleza estamos de novo no vídeo do canal eu não queria ter uma virada aqui mas tudo bem estamos no canal de tudo estamos aqui o barão de canal de Taekwondo, um chute de Taekwondo finalmente é um chute de Taekwondo tá rolando um som aqui do caramba de coisas batendo aqui então hoje é um vídeo de treinamento de Taekwondo finalmente pessoal da gente Taekwondo então vou treinar com chutes do Gui Bandau vamos lá pessoal tio que nem no final do vídeo de vocês comentário de um comentário e se inscreve no canal tá bom? Tio que nem no final do vídeo de Taekwondo, vamos lá vai tá pessoal do Gui tchan manda o tchan isso ai pessoal isso ai soltita do Gui tchan manda o agora do Gui tchan isso ai pessoal do Gui tchan do Gui tchan manda o tchan não pode do Gui né vamos lá manda o do Gui tchan vamos lá vai tchan manda o tchan do Gui tchan 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 isso ai pessoal isso ai qual é o se abandão do Gui tchan tchan vamos lá tchan 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 do Gui tchan tchan vai tchan tchan isso ai pessoal isso ai isso ai manda o manda o manda o tchan puxion puxion ha ha guarda pata na ali vamos lá vai manda o tchan 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 sai chunglu manda o tchan 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 sai pessoal solt sai goi manda o tchan tchan vai 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 tchan 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 isso ai pessoal isso ai coi manda o tchan do Gui tchan vai 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 manda o manda o tchan tchan não manda o manda o tchan 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 Tô aqui de mim Isso aí, pessoal Se você é novo Ou novo nesse canal Curtiu esse vídeo Do meu canal Convido a vocês Se inscrever nesse canal Clicar nas notificações E deixar um like Se você gostou do vídeo Deixem um comentário aqui embaixo Deixem um comentário aqui embaixo No menos o nosso vídeo Até mais, pessoal Até mais Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau